O que é uma mola? Fala amantes da engenharia, você com certeza já viu isso aqui, uma mola. Algo simples que temos aplicações básicas no dia a dia, mas que na verdade é algo fundamental para o funcionamento de vários sistemas. Se você é como eu e adorava desmontar coisas, molas são suas inimigas. Tente montar aquele brinquedo ou máquina novamente mais tarde, e são as molas que geralmente dificultam esse processo, isso porque normalmente vem a pergunta, para onde elas vão e como elas se encaixam de novo. Em sua forma mais familiar, molas são bobinas de metal endurecidas que ajudam itens a retornarem a uma posição específica, mas também podem ser usadas para absorver energia como na suspensão de um carro ou armazená-la por longos períodos de tempo, como em relógios. Você pode encontrar molas em tudo, de portas automáticas e até canetas. Mas o que exatamente é uma mola? Uma mola típica é uma bobina ou espiral de metal firmemente enrolada que se estica quando você puxa e volta ao seu formato original quando você solta novamente. Em outras palavras, uma mola é elástica. Só que isso não quer dizer que ela é feita de borracha, mas sim que ela tem elasticidade, onde ela fica mais longa quando você puxa, desde que você não estique muito, e ela retorna exatamente ao seu comprimento original quando você para de puxar. Dependendo de como uma mola é feita, ela pode funcionar de maneira oposta também, onde se você apertar ela se comprime, mas retorna ao seu comprimento original quando a força é removida. Você pode fazer uma mola de mais ou menos qualquer coisa, até mesmo papel ou casca de laranja, mas os tipos de mola que usamos em máquinas funcionam efetivamente apenas se forem rígidas o suficiente para resistir a uma força de tração e duráveis o suficiente para serem esticadas muitas vezes sem quebrar ou romper. Normalmente isso significa que elas precisam ser feitas de materiais como aço ou ligas resistentes como bronze. Algumas ligas tem uma propriedade chamada memória de forma, que significa que elas são naturalmente elásticas. E como uma mola funciona? Imagine que você tem um pedaço de fio de aço reto com cerca de 10 cm de comprimento, algo como um clipe de papel longo que você esticou. Se você puxar com os dois dedos é extremamente difícil de esticá-lo. Só que você pode enrolar em volta de um lápis, e com um pouco de esforço, você pode fazer uma mola pequena, mas perfeitamente funcional. Agora puxe ou empurre-a com os dedos e você verá que você pode esticá-la e apertá-la facilmente. Mas por que esse pedaço de metal teimoso de repente se tornou tão cooperativo? Quando o material está em sua forma original, esticá-lo envolve puxar átomos para fora de sua posição na rede cristalina do metal, e isso é relativamente difícil de fazer. Quando você faz uma mola, você tem que trabalhar um pouco para dobrar o metal em forma, mas não é nem de longe tão difícil. Conforme você dobra o fio, você usa energia no processo e parte dessa energia é armazenada na mola, onde ela fica pretensionada, em outras palavras. Uma vez que a mola é formada, é muito fácil mudar seu formato, e quanto mais voltas de um metal uma mola tem, mais fácil é esticá-la ou comprimi-la. Você só precisa deslocar cada átomo em uma mola espiral por uma pequena quantidade, e a mola inteira pode esticar ou comprimir, uma quantidade surpreendente. Molas são ótimas para armazenar ou absorver energia. Quando você usa uma força de empurrar ou puxar para esticar uma mola, você está usando uma força sobre uma distância, então em termos físicos, você está realizando trabalho e usando energia. Quanto mais apertada a mola, mais difícil é deformar, mais trabalho você tem que fazer e mais energia você precisa. A energia que você usa não é perdida, isso porque a maior parte dela é armazenada como energia potencial na mola. Solte uma mola esticada e você pode usá-la para fazer trabalho para você. Quando você dá corda em um relógio mecânico, você está armazenando energia ao apertar uma mola. A medida que a mola se solta, a energia é lentamente liberada para alimentar as engrenagens internas e girar os ponteiros ao redor do mostrador do relógio por um dia ou mais. E quais são os tipos de mola que existem? Você pode pensar que uma mola é uma mola, mas você estaria errado. Existem vários tipos bem diferentes. As mais conhecidas são as molas helicoidais, que são cilindros de arame enrolados em um círculo de raio fixo. As molas espirais são semelhantes, mais a bobina fica progressivamente menor conforme você alcança o centro. Um exemplo desse tipo de mola é a delicada mola que ajuda a manter o tempo em um relógio. As molas de torção funcionam como um elástico em uma catapulta ou um elástico torcido repentinamente entre seus dedos, onde elas são feitas de peças rígidas de metal que giram em seu próprio eixo. As molas de lâmina são pilhas de barras de metais curvas que são bastante usadas em carros. Também conhecida como feixe de molas, elas são que sustentam as rodas de um carro ou caminhão ferroviário, que se dobram para cima e para baixo para suavizar as lombadas e solavando. As molas também variam na maneira como resistem a forças ou armazenam energia. Algumas são projetadas para absorver energia e força quando você as aperta, conhecidas como molas de compressão. Já as molas de torção tem barras horizontais em suas duas extremidades para que possam resistir a algo torcendo ou girando. Às vezes você quer uma mola que se expanda e contraia por uma distância maior, sem perder sua forma e as molas volutas são ideais para esse trabalho. Elas são molas de compressão rígidas e fortes, feitas de folhas de metal mais planas que se encaixam umas nas outras. Mas de que materiais são feitas as molas? As molas são geralmente feitas de aço para molas, que são ligas baseadas em ferro com pequenas quantidades de carbono, silício, manganês e cromo. A composição exata de um aço para molas dependendo das propriedades que você quer que ela tenha. Por exemplo, sua composição pode mudar de acordo com as cargas que ela precisará suportar, quantos ciclos de tensões e deformações ela sofrerá, as temperaturas sob as quais ela precisa operar e se ela precisa suportar calor ou corrosão. Ela pode ser específica para conduzir eletricidade, ou quão plástico ou fácil de moldar ela precisa ser durante sua fabricação e modelagem inicial, assim por diante. Geralmente, as molas são feitas de aços com teor de carbono médio a alto, ou seja, isso significa que há uma pequena quantidade de carbono na sua mistura, mas mais do que você encontraria em outros tipos de aço. Elas geralmente recebem algum tipo de tratamento térmico, como têmpera para garantir que sejam fortes e possam suportar muitos ciclos de estresse e tensão, em outras palavras, para que você possa esticá-las ou apertá-las muitas vezes sem que elas se quebrem. As molas geralmente falham por fadiga do metal, o que significa que elas quebram repentinamente após serem movidas repetidamente para frente e para trás. Em um nível microscópico, nenhuma mola é verdadeiramente elástica. Toda vez que ela passa por um ciclo de alongamento ou compressão e depois retornando ao seu tamanho original, sua estrutura interna está se alterando muito levemente e pequenas microfissuras podem estar se formando e crescendo dentro dela. Em algum momento no futuro, ela definitivamente falhará e a mola quebrará quando uma rachadura crescer o suficiente. A ciência dos materiais nos ensina que a forma como as molas são feitas é extremamente importante para fazê-las durar. Por exemplo, se você não usar a temperatura de endurecimento correta quando o aço estiver sendo produzido, você produzirá um aço mais fraco e uma mola mais fraca que provavelmente falhará mais rapidamente. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, aproveita para se inscrever se não for inscrito, deixe seu like e ative o sininho das notificações. E se achar nosso conteúdo interessante, considera se tornar membro para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui na plataforma e ser lembrado em nossos vídeos. E se você está em busca de crescimento profissional, eu vou deixar um link aqui embaixo onde você vai encontrar várias oportunidades de se desenvolver em várias habilidades que vão fazer um diferencial tanto na sua vida pessoal como profissional. E aí, tem uma mola aí com você? Quais os tipos de mola você conhecia? Deixe aqui nos comentários que eu quero saber. Aqui do lado tem duas opções de vídeo que você precisa assistir para expandir seu conhecimento e explorar sua curiosidade. E se você quiser contribuir com a gente, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e considera se tornar membro do nosso canal. É isso aí amantes da engenharia, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.